Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Girumont, estamos aqui novamente com The Tail Map. A gente fez agora há pouco um vídeo referente a atualização que foi feita hoje dia 20 do 8, não sei se vocês perceberam, houve um micro update do Euro Truck e que tornou o The Tail Map incompatível. Então ele teve que fazer um ajuste e já tinha engatilhado um negocinho e já soltou, é uma cidade nova no Paraná, a gente teve uma em São Paulo, Caçapava, agora tem essa, não sei o nome de cor ainda, no Paraná, é um nomezinho meio complicado, muita vogal, não consegui guardar não. E aí nós vamos estrear essa cidade agora, e tem uma empresa de turismo que a HR me passou, e são 5 skins se não me engano, e eu venho usando, aos pouquinhos, eu achei muito bonita, a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil, eu independente de que partido seja, cor, acho que todo mundo é brasileiro, o que interessa, eles são farinha no mesmo saco, eles estão todos eles no mesmo país e nós também, então bobagem, esse negócio de que bandeira é minha, é sua, ou que minha bandeira é vermelha, bobagem, isso é tudo bobagem, então, ninguém sai ganhando, ninguém sai perdendo, só sai perdendo com isso, né, então, então a gente vai utilizar aqui o nosso patrimônio nacional com maior orgulho, sem politicagem, tá, tô avisando, tô falando isso pra não ficar falando, Deus me livre, é, então é isso, nós vamos estar rodando, a gente está, mais uma vez, a gente tem uma DLC, pessoal, a gente tem uma DLC, de Euro Truck, ou American Truck, não vale as últimas 3, a Wilton, o Rebock, a Oklahoma, e a W900 Tuning Pack, o resto, vale tudo, vale até os jogos, né, a base, o Euro Truck 2, e American Truck, qualquer DLC, ou qualquer um dos dois jogos, a primeira pessoa que reivindicar, né, é, ah, Max, eu quero saber se alguém já reivindicou, seu vídeo já tem meia hora, pode mandar mensagem, em medida possível que eu vou ver, eu vou, tô demorando um pouquinho pra responder as mensagens normais, ou que eu tenho que pensar demais, porque, só uma semana eu tive umas alterações e tal, mas a gente vai se ajustando com o tempo, tá bom, é, para os membros, é, aliás, né, para os membros, vocês, quem não tiver o Detail Map, ou tiver faltando DLC, DLC, DLCs, entre em contato com a gente, no Discord, né, mande uma mensagem, lá, em Mark, é, Marcos, eu quero a DLC-X, ou as DLC-X, como é que faz lá, um desconto bom, lá, então, a gente tem um desconto excelente, pelo menos um desconto excelente, tá, é, por um mapa Detail Map, e suas DLCs, tá bom, Então, aí, falamos do Detail Map, HR-Skins, né, nossa parceira, nossa grande parceira, chegou para, andar junto mesmo, né, me empurrar, porque, desde em quando, eu deixar por minha conta, eu, fico parado, né, mas, enfim, não tenho culpa, né, HR-Skins, só para começar, né, membros, é, membros do canal, é, podem pegar, comprar, né, 5 skins, com 50% de desconto, tá, lá no site, da HR-Skins, beleza, é, só entrar em contato com a gente, também, no Discord, tá, e, a skin, que a gente vai usar hoje, ela é uma skin paga, tá, como a gente está usando o Modshop, a gente pode falar da promoção dele, né, se você clicar aqui, para ir no site da Modshop, e comprar um mod lá na Modshop, você ganha, uma skin, tá, comprou 10 mods, deve ser, compra, ganha 10 skins, também, é, Marcos, mas, por que clicar aí, o que que tem aí, que vai dar, que vai dar isso, é, porque, quando você clicar aqui, é, vai cair, um, vai receber, tem um, tem um link, tem uma informação nesse link, né, o link, na verdade, ali, é uma referência, a, 13,811, né, provavelmente, deve ser o cadastro dele, lá no site da Modshop, e, aí, quando você acessa, pelo link dele, você, é, como se estivesse sendo atendido por ele, e, aí, você vai pegando, comprando os mods, e, vai contando para ele, eles, tem a comissão, lá, de venda, tem muita gente, aí, que você compra, não ganha porcaria nenhuma, só dá dinheiro para o cara, o cara, fica só pedindo, por favor, é, Deus, não sei o que, é, só pede, né, e ele não, ele dá a contrapartida, né, ele dá uma skin, né, então, ele tem algo útil para te oferecer, eu acho que, é importante ajudar, é, mas, ganha, 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 é sempre melhor, né, a gente tem que ter sempre melhor, é, posicionado para, para poder estar desenvolvendo, né, aqui somos nós, né, nosso Instagram, nosso site, não, nosso canal, e, aqui do lado, são as skins, né, ele não passou aquela skin, da nova Itapemiri, não deve querer, que eu use ela, não vou falar, ele não vê vídeo mesmo, não tem problema eu falar, queria usar, não estou nem aí para, se é real, se é fictícia, ó, skins pagas, modshop, pessoal, não, mas demora demais para começar vídeo, cara, você tem uma ferramenta, impre, imprensing, imprensid, 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 nossa senhora, muito importante, na sua mão, Chama-se barra de minutos, aí você pode avançar até a hora que eu tiver lá no blusão, tá bom? Não briga comigo não, tem gente que não sabe que você já sabe. Aqui ó, G8, JJ Tour, são 5 skins pelo preço de 35 reais, aí são elas aqui ó, tá? Eu acho que já usamos a laranja, já usamos a azul, e agora vamos usar a azulzinha, aí falta usar essa lilás aqui, né? Tá mais pra lilás do que pra rosado, e temos a verde, né? Que eu vou deixar a verde por último. Beleza? E temos aqui a Motsha, nossa outra parceira. Nós estamos usando o G8 1800 DD Scania, mais DLC G8 1800 WD, 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 WD. Então, pra você ficar igual eu vou estar agora, você tem que ter as duas, não é obrigatório pra usar, pra jogar as duas. Tem que ter o ônibus, esse aqui é o ônibus, esse aqui é uma outra versão do ônibus que você tiver, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos embora, a gente vai sair de campo largo, eu vou até fazer uma coisa meio diferente hoje, eu vou abastecer na estrada. Acho que ontem eu vi um... Peraí, 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 peraí. Eu acho que ontem eu vi na estrada... Eu acho que aquele cara ali tá atrapalhando. Eu acho que a DLC Mercedes Do Newton D50 E a DLC do G8 Mercedes Elas tem conflito Tá vendo? Então pra quem Aprendeu aí ó Eu não sou atirado Não dou uma resposta nos outros que não sabem não Quem tem A DLC G8 1800 DD Mercedes Benz Se tiver a DLC G7 1350 Mercedes Benz Você tem que desativar Uma das duas pra você ouvir a outra Elas juntas Elas se anulam Tá bom? Então tá aqui o nosso carro Lindão Marcos O que que acontece se eu fechar ou abrir o vidro esquerdo? Então você abre ou fecha a porta do motorista E o direito Marcos E o direito Marcos? Você Chegou o áudio né? Você Fecha A porta do passageiro né? E da cabine do motorista E da cabine do motorista Tá bom? Aqui você tem a porta que vai Pro salão de baixo E aqui você tem a escada né? A escada pro segundo pavimento Bom? Marcos Marcos essa cidade aí é paga? Não Essa cidade aqui faz parte do mundo Do mundo gratuito Do mundo base do jogo Eu marquei alguns lugares no mapa Pra que a gente Justamente possa Abastecer JJ Tour JJ Tour Realmente um carro de turismo Pintura muito bonita Cara Pintura Tchau, tchau. . 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 Jaguaria Iva Jaguaria Iva Nome diferente, Jaguaria Iva Olha o Marcos ali ó Como eu sei que esses caras não assistem aos vídeos mesmo, vou torcer para que eles coloquem mais e mais no nosso outdoor aí Olha lá, um espaço bom ali ó, tá vazio ó Tô brincando ó, viu viu, uma luzinha azul Por baixo Pode ficar tranquilo que não é 900 quilômetros não viu pessoal Tchau 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 O que tem nesse posto aqui demais, hein? Posto Shell, de São Luís do Purunã. Olha, tem um carro destruído ali, ó. Renan, Man, Daf, Daf. Renan. Lojas, né? Deve ser restaurante, deve ser um baita de um lugar, né? Nordeste, Garcia. Legal, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Agora é novo. Tchau. 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 Caramba, que doido, cara, eu não tinha reparado isso não. Tchau. Tchau. Muito bonito, né, garoto? Vista realmente é um mapa... Acho que ali tem um mapa, mas a gente vai... Jaguaria Iva... Jaguara... Jaguaria Iva... Já fizemos o nosso registro... ... ... Amém. 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 Ah, vocês estão livres de me ver, né? Deixa eu... Amém. 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 Está chegando. Amém. 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 Então pessoal, está aí. Mais uma atualização detail map. Mais uma cidade. E assim nós vamos indo. Beleza? Fiquem bem e se cuidem. Tudo de bom. Valeu. Falou. E fui.